E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar a vocês como vocês vão deixar a placar de vídeo NVIDIA mais rápida. Primeiro, vocês clicam com o botão de edito aqui, vai personalizar a resolução da tela. Você vai em configurações avançadas ou configurações de vídeo no Windows Vista. Aí você vai aqui, ó. Aí você vai na sua placa de vídeo, clica em Start, NVIDIA Control Panel, ou você pode ir em um atalho. Se tiver um tipo esse atalho aqui, ó, você clica com o botão de edito na área de trabalho, NVIDIA Control Panel ou o painel de controle da NVIDIA. Beleza? Aí vai abrir isso aqui. Essa bolinha azulzinha vai estar aqui no primeiro, vocês clica no último e deixa em Performance. Mas, olha, eu vou falar um alerta. Isso pode diminuir a qualidade de vídeo. O vídeo vai perder a qualidade, ó. Aqui, ó. Ó lá, vocês estão vendo, ó. Ó, como fica na imagem, perde a qualidade, tá vendo? Só que a velocidade fica melhor. Fica mais rápido. Aí vocês, segundo passo, vocês aqui no, em, em, na aba Display, Change Resolution, ou, selecione Resolução. Então, a taxa de atualização de tela vai estar 60. Vocês selecionem 75HZ, que é taxa de atualização de tela de 75. Clica em Apply. Eu tenho um monitor de... Que é mesmo, acho que é 19 polegadas. Eu tenho um monitor de 19, então a resolução padrão dele é 1440x900. Tem um monitor de 19 polegadas, né? Aí vocês deixam aqui, ó. Performance, Apply, né? Deixa bem mais rápido. Fica até melhor aí também. Vai ficar bem mais rápido, beleza? Só que perde a qualidade, tá? Você vai perder a qualidade, mas deixa bem mais rápido pra jogos, tá? Faz só isso e até logo. Tchau.